Você clarinetista, conhece todos os modelos de palheta Van Doren? Sabe qual é o mais indicado para você? Meu nome é Clóvis, você está na Garcina Barreti e hoje vamos te ajudar a escolher o modelo certo de palheta. Van Doren Modelo Tradicional Essa palheta é uma palheta de corte francês tradicional, sendo a mais utilizada no mundo, tanto para o público iniciante, intermediário ou profissional, combinando com qualquer estilo musical. Suas características de som são excelente resposta, flexibilidade, corpo e brilho na medida certa. Modelo V12 Essa palheta tem um corte diferenciado bem semelhante às palhetas para saxofone, isso devido ao diâmetro dos tubos. Ela possui também uma área de vibração maior que a Van Doren tradicional e a extremidade mais grossa, tendo como característica um som profundo e vibrante e uma ótima durabilidade. Modelo 56 Hulepik Essa palheta é produzida a partir de uma cana mais espessa e talão semelhante às palhetas alemãs. Essa combinação resulta em um timbre centrado e extremamente puro, tendo como características um som limpo e encorpado, resposta rápida em todos os registros e ótima estabilidade. Modelo V21 Essa palheta também com corte especial concilia o corte da V12 e da 56 Hulepik, resultando numa sonoridade rica e profunda, tendo como principal característica uma ótima projeção sonora, além de resposta imediata em todos os registros. Pessoal, esse foi um resumo dos modelos das palhetas Van Doren para clarinete. Temos aqui todos os modelos. Lembrando, a palheta clássica, tradicional, com corte francês, brilho e corpo na medida certa. V12 com corte diferenciado, parecido com os tubos de palheta para saxofone, uma palheta com som mais aberto, mais vibrante. Vulepik 56, que é uma palheta com som aveludado, centrado e bem puro, para quem gosta de um som bem puro mesmo do instrumento. E a V21, que é um som equilibrado, com brilho e corpo também, com bastante projeção. Todos esses modelos você encontra aqui na Garcia e na Barretti. E qualquer informação pode tirar através do nosso WhatsApp ou das nossas redes sociais. Estamos aguardando! Transcrição e Legendas Pedro Negri